o meu amigo e aí puxou alistar mesmo eu vou me falar nada eu que não falo nada né agora eu tenho que puxar desse muito bom senão vai dar muita merda agora eu consegui mudar a runa fala para mim que que você acha não e fala sinceramente não vai pegar pega para você ver ó ótimo dos caras e faz o teste aí para você ver é ele vai é um bravo nossa confia caralho quando que é para confiar nisso aqui olha isso aqui ó ó de inspiração meu o bronze nunca viu isso aqui ó que é um iaço de m4 e skin odysseia já viu algum iaço assim que podre não me disse já viu que você viu algum iaço assim não exatamente porra eu quero dizer nossa você só fez merda agora vamos lá a leitura de nix play a jocolomo play o que é o player jocolomo colomo o joker a famosa minha fofa coitado esse cara enche sete 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 o tireco o cheiro de sol é de dois múltiplos múltiplos loprei tem tipo agora vamos encerrar a voltar a primeira que eu a primeira vez que eu morrer o que tá tá todo mundo aqui ou da merda tá bom então vamos comer de cara tá boa perdoa tá todo mundo aqui quer ver os caras para trás de nós clipe aqui 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 em baixo e embaixo e vou dar pela frente o trabalho nós染 operation espera aqui espera que eu vou e aí porra confia Nossa fui и asma que merda Que da puta, véi. Que merda. Ô, vem cá. A Morgana. Mais um. Não deu, não deu, não deu, não deu. Ainda bem que a torre não foi com você, véi. Verdade. Isso, viado. Tomei grátis, tive que até usar a curar. Tem pote? Usa pote. Só pra assustar. Não. Ah, nem fudendo. Nossa, o quê? Ela deu flash também, né? Falta o dano, né? Meu, tamo vivo. Falta o dano, hein, família. Falta o dano ali da rapaziadinha. Mas ela tá tudo sob controle. Vai te ensinar a jogar de aço. Ah, tá. É lógico que tem outro suporte, né? Vai ficar fácil. Tô com 4 minutos de jogo e ainda não morri. Eu tenho que te ensinar a jogar de aço. Com 4 minutos de jogo eu tô com 5 kills, amigão. Ah, pronto. Ó, roubei a catapa. Oi, não roubei. Eu ia perder a minha catapa. Eu ia perder. Meu da puta, mano. Eu ia perder nada. Vai, pelo amor de Deus. Três horas tu nada, porra. Eu tomei o quê? Eu tomei o W da mina aqui. Não. Eu tomei o quê dela e o bagulho do... Nocturne. Prazeriasse. Ele é da puta. Morri. Quintei. Ai, meu Deus. Ainda bem que ela é burra e avançou. Olha o farm do Nocturne. Parece você farmando. Não, tomei no puto. 42. 42. Exatamente. Olha o quê da Morgana, não. Eu trigo 30 aqui. Você vê que eu dou roaming. Nem ficou na linha. Oh, aí sim. Reflexo. Thank you. Você é meio masoquista, né? Você gosta de apanhar. Que isso, Lissin? Que isso, Lissin? Que que isso, louco? Ah, e essa se eu não... Vai, caralho. O bagulho não sai, velho. O meu bagulho não sai, porra. Ah, mano. Mano, meu tornado não saiu, viado. Eu viro pra você, tá lá. Mano, eu jogando o tornado que nem o maluco e o bagulho não saindo. Não cancelou o bagulho. Mas aí... Tá louco, né? Empolguei, porra. Não. Ah, Vinicius, me ajuda, porra. Quem? Algum do quê, porra? Morra de câncer, amigão. É, só porra. Pelo de aço, né, mano? Padrão. Olha o René. Ai, velho. Destornado na mão. Cara, os meninos não podem chegar aqui, não. Olha o item que essa maluca fez, né? Não é... Se ligando, essa jogada aí? Que isso? Tá morrendo. Morrendo, mano. Sala, me deu um puta dano, hein? Didi. Caralho. Então, não fica, Vinicius. Tá aqui, viu? Ele tá com você? Cadê você? Porra, eu tô aqui atrás, tomando um pau pro cara enquanto você tá aí brincando. Tô assim brincando. Porra. Vou jogar o cara pra cima, Vinicius? Então, vou matar o cara. Eu já joguei já. Nem fudendo. Eu não tenho range pra nada. Eu não tenho range. Você, eu tô amorgando aqui. Ou seja, levantou ela aqui. Eu tava aqui e não tinha range. Você levantou a mina aqui. Eu tava aqui e não tinha range. Que merda. Eu tenho ulti. Oxi. A gente que fodeu com o time, porra. Era pra jogar ela na parede, mas ela deu o que? Ah, como assim? O cara veio até aqui pra encatar, viado. Olha o outro jogando. O moleque apertar W no pé do outro e o outro uta ele. Vamos disso. Vai matar ela? Óbvio que não. Olha isso, cara. Não, deixa ela aí. Se ela for embora, deixa ela. Não precisa ir atrás, cara aí. Opa, amigoão. Não, mas aí... Não fizemos não. A mina tá de vida cheia, mano. De novo, mano. Ah, beleza. A mina fica parada na tua frente. Tô ficando olhando pra ela. Aí caiu, caiu, caiu. Não caiu não. É troll, é troll, é troll. Olha. Que cara é bom? Me, que? Mano. O que? Tô tomando co... Todo mundo na pica. Todo mundo. Tô bom, eu te diria. Olha esse nocturne. Ajuda o homem. Ajuda ele como, filho? Sei lá, faz uma coisa aí. Olha lá, eu não consigo apertar um botão. Fico em três horas tomando. Hum... Tchac, 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 tchac. E aí o meu Deus o vídeo jogou aí para trás de sete barra quatro quadra que eu quero ver eu quero ver a minha turma aqui na fonte vem na fonte vem vem aí eu quero ver se é homem mesmo e então você tá assim e o moleque ainda caramba você é podre não tem nada eu matei o meu foco ó eu matei o cara que é seu aí o jovem por ótima chamada e manteve a calma 15 e perdi 5 Eu acho que já deu de LOL pra mim hoje Já deu